Pioneiro na informação, ligando canto a cidade Do agronegócio as ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Peguária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa dessa terça-feira, dia 16 de maio Levando para vocês os seguintes destaques Exportação por Mato Grosso do Sul atingiu 1,5 bilhão de dólares entre janeiro e abril Plano Safra 2022-2023 recebeu crédito extra de 200 milhões Vice-presidente esteve em Mato Grosso do Sul, mas só de passagem CNA cumpre a agenda internacional em busca de mercados para o agro brasileiro E sem anarquia nos campos de Mato Grosso do Sul Adverte o governador Amigo agricultor, nós da Agrojangada construímos com você uma história de tradição e confiança E mais de duas décadas de trabalho, parceria e crescimento Com a parceria Singenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades Agrojangada e Singenta Estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso Agrojangada, uma empresa do Grupo Singenta Para você, o que significa semear? Para nós, da AgroADL, é mais que uma simples palavra É plantar, produzir e colher os resultados do que foi aplicado no campo e no agronegócio E para isso, você produtor, precisa de qualidade e segurança no armazenamento, comercialização e distribuição da sua produção Armazene sua safra com a AgroADL Ligue 67 3428 1767 AgroADL, semeando o futuro O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira Mais um dia de sol e tempo seco em Dourados e região nessa terça-feira sem chuva A temperatura máxima de 27 graus O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores O Cambi produz leite de qualidade, além de toda a delícia de queijo do tipo frescal Experimente a variedade de produtos para a sua mesa Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras, peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi Laticínios Cambi Telefone 3424 1213 A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina tem uma linha completa de defensivos, fertilizantes e sementes de soja, milho e pastagens e os melhores produtos biológicos do mercado E sempre buscando inovação e qualidade, tem uma equipe técnica exclusiva para atender ao produtor rural Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor Em Dourados, telefone 3426 7288 E em Douradina 3412 1171 Casa da Lavoura, parceiro exclusivo Copert Biológico é Copert Exclusivo para agricultores e profissionais do agro Ouça agora As cotações do agronegócio fecharam ontem com esses preços O Frigorífico Brasil Global da Guia Lopes da Laguna pagou R$ 250,00 pela rouba do boi gordo E R$ 230,00 na vaca gorda, preços à vista Em Dourados, não disponível, saca de milha R$ 46,50 E a de soja R$ 124,00 Informou a AgroADL Tordearia e Metalúrgica Inox Service Serviços agrícolas e industriais em aço carbono e inox Para armazenagens e fabricações diversas Atendendo empresário e produtor rural em todos os serviços de manutenção E instalações de equipamentos para armazenagens agrícolas e em tordearia metalúrgica Tordearia e Metalúrgica Inox Service Rua C sem número, próximo ao centro de treinamento do Clube 7 de Setembro No Jardim Ibirapuera Ligue 99954-9432 com Leonardo O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é o lucro certo que a Comid traz pra você Proteja o seu cultivo, prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa a singenta para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura A ARR tecnologia agrícola é uma empresa especializada em agricultura de precisão Capacitada para atender todas as marcas em modelos de GPS A ARR faz projeto de pulverização e plantio Atendimento no campo e reparos em GPS Antena e piloto automático Além de oficina mecânica para Casey New Holland A ARR realmente resolve ARR tecnologia agrícola Marcelino Pires, quinhentos e dezessete sala B Instagram, rrtecnologiaagrícola.personalpilot Watts B7-999-71-3570 As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado Uma nova rodada de estimativas para a safra de grãos 2023 Divulgada pela Conab Mostrou o Goiás ainda mais isolado na liderança da produção de sorgo e girassol no país A estimativa para a produção estadual de sorgo na atual safra Aumentou de 1.170.000 toneladas para 1.340.000 Se confirmado, o resultado significa um crescimento de 21,9% Em relação ao volume produzido na safra 2022 No caso do girassol Todas as estimativas, produção, produtividade e área plantada Foram revisadas para cima em relação ao último levantamento O volume projetado para a safra goiana do grão Passou de 43.200 toneladas para 48.200 em 2023 O que significa uma alta de 121% em relação à safra anterior A receita de exportação da indústria por Mato Grosso do Sul Superou o valor de 357 milhões de dólares em abril Informou o levantamento produzido pela PIEMES A Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul Pela primeira vez nos quatro primeiros meses do ano A receita de exportação da indústria Mato Grosso do Sul Registrou 1,5 bilhão e 547 milhões de dólares Proporcionando crescimento de 7% em relação ao mesmo período de 2022 O documento apontou alta de 81% nos segmentos de celulose e papel Complexo frigorífico e óleos vegetais No âmbito da produção agroflorestal O grupo de celulose alcançou 111 milhões e 300 mil dólares em março Os principais produtos exportados foram pastas químicas de madeiras E os principais compradores foram China, Estados Unidos, Holanda, Itália e Argentina Com relação ao grupo frigorífico, as exportações atingiram 85 milhões e 300 mil dólares em abril Os principais produtos comercializados foram Carnes desossadas congeladas de bovino Pedaços e miudezas congelados de frango Carnes desossadas e refrigeradas de bovino E carne de suíno congelada China, Estados Unidos, Chile, Japão e Emirados Árabes Unidos Foram os principais compradores O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin Passou para o Mato Grosso do Sul na sexta-feira passada No entanto, ele não cumpriu a agenda aqui no estado O jatinho da Força Aérea Brasileira Que levou a comitiva do vice-presidente Pousou no aeroporto Júlio Martins, em Chapadão do Sul Às sete e meia da manhã De lá, a equipe seguiu viagem de carro para o município de Aporé, em Goiás Onde o vice-presidente participou da inauguração da usina Nardine Agroindustrial A Aporé fica a 90 quilômetros de Chapadão do Sul A usina Nardine Agroindustrial é de produção de etanol hidratado e bioeletricidade do bagaço da cana O empreendimento localizado em Aporé pertence à Nardine e recebeu investimento de R$ 800 milhões Com geração de mil empregos A empresa do setor sucro energético tem autorização da Agência Nacional do Petróleo Para produzir até 550 mil litros de etanol hidratado por dia A usina irá moer um pouco mais de 1 milhão e 100 mil toneladas de cana Para produzir 103 milhões de litros de etanol E gerar 75 mil megawatts de energia excedente O governo federal destinou mais R$ 200 milhões para reforçar o plano safra 2022-2023 Que ainda está em vigor Segundo a portaria do Ministério do Planejamento e Orçamento publicada Serão alocados R$ 89 milhões e 100 mil para operações de custeio agropecuário E R$ 110 milhões e 800 mil para investimentos Os recursos suplementares deverão permitir a equalização de cerca de R$ 8 bilhões E R$ 400 milhões para aplicação e financiamento do Motherfrota, irrigação e demais investimentos e custeio Para o Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro A complementação foi necessária para atender a demanda dos produtores por crédito A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, iniciou uma agenda internacional Que começou por Dubai na semana passada E passará pela China e Singapura nos próximos dias Hoje e no dia 23 de maio Incluindo a participação da Xiao Xangai 2023 Principal feira chinesa de produtores agroalimentares Na quinta-feira, o coordenador de promoção comercial da CNA, Rodrigo da Mata O representante do escritório da CNA em Dubai, Rafael Gratão E as representantes da Invest SP, Ana Frussi e Silvia Persson Se reuniram com a Xiao, onde debateram oportunidades de comércio para produtos do agro brasileiro A CNA integra a ADQ, uma das maiores redes empresariais do Oriente Médio Fediada na capital Abu Dhabi, englobando os setores-chave da economia do país Sendo criada em 2020 com a responsabilidade de gerenciar compras e estoques de alimentos Com o intuito de garantir a segurança alimentar naquela região árabe A CNA terá outros encontros com representantes e autoridades locais Para debater a prospecção de mercados para o Brasil Nesta semana, a CNA promove uma missão para a China e Singapura Realizada em conjunto com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Para empresários rurais do projeto Agro.br Uma parceria entre as duas entidades para promover a inserção de pequenos e médios produtores no comércio mundial Em discurso para produtores rurais durante a abertura da Expo Agro em Dourados O governador Eduardo Rídio disse que Mato Grosso do Sul não irá demitir nenhum tipo de desordem no campo No caso, invasões de terra O governador lembrou que é de família de produtores E ressaltou a importância e o contínuo crescimento do agronegócio no Estado Argumentou que os indígenas que estão à margem da sociedade Precisam de condições para se libertarem da miséria e reafirmarem seus costumes Rídio também citou a produção de assentados no comprometimento de geração de renda em Mato Grosso do Sul Sem citar diretamente os conflitos agrários E aparentemente se relacionando a novela Terra e Paixão Gravada em Dourados pela Globo, Dourados e Deodápolis O presidente do Sindicato Rural de Dourados, Ângelo Ximenez Também comentou sobre a questão A desinformação sobre o setor é uma das mais preocupantes Se na dramaturgia existe a tentativa de transformar o trabalhador rural em vilão No mundo real, o suor e a labuta do campo é que alimenta o Brasil e leva a comida para dentro dos lares Se há bandidos na história, com certeza não é o homem do campo Comentou o Ângelo Ximenez O governo federal anunciará ainda esse mês a retomada de uma série de ações Convistas a promover a redistribuição de terras improdutivas O anúncio foi feito pelo ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira Em uma feira que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST Realizou em São Paulo Agora em maio, o presidente Lula vai anunciar o programa de reforma agrária A reforma agrária vai voltar para o Brasil Vamos distribuir terras e recuperar terras que estejam improdutivas Destinando-os a reforma agrária, disse o Teixeira Acrescentando que além de distribuir terras, o governo fornecerá crédito e assistência técnica aos assentados Estimulando a formação de cooperativas e agroindústrias Amigo produtor, você quer comprar sementes de pastagem, sal mineral, proteínados e energéticos? Então faça uma visita à Agro MM Representante Matsuda para Dourados e região Na Agro MM você encontra sementes de milho da Xul Sementes Além da prestação de serviços em plantio de pastagens e aplicação de lesmicida E possui quadriciclos equipados com GPS A Agro MM na Marcelino Pires 244, próximo ao Parque do Lago Telefones 998482566 e 981109877 Wilton Pneiros Sua melhor opção em pneus para o seu maquinário agrícola Máquinas pesadas, empilhadeiras, veículos de carga, passeio e utilitários Somos especialistas em achar o melhor negócio para você Com excelentes condições de pagamento Visite nossa loja na Avenida Marcelino Pires 283, próximo ao Parque do Lago Ou ligue 3421 7700 Repetindo, 3421 7700 Wilton Pneiros Especialistas em Pneus O nosso convidado na sala de visita Traz para você boas informações Câmara aprova projeto que escreve nome do Padre Cícero no livro dos Heróis da Pátria Eu também sou romero Do Padre Cícero Romão Eu também sou romero Todo ano, no mês de março, romeros de todo o país Especialmente dos estados do Nordeste Percorrem as estradas que levam até Juazeiro do Norte, no Ceará Para levar seus agradecimentos ou fazer um pedido O objeto dessa devoção é o Padre Cícero Romão Batista Que todos chamam apenas de Padre Cícero Retratado em uma estátua de quase 30 metros de altura Religioso e político considerado santo pelos fiéis Padre Cícero terá seu nome inscrito no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria Se projeto aprovado pelo Plenário da Câmara virar lei Padre Cícero nasceu em Crato, em 1844 E foi ordenado padre em Fortaleza, em 1870 Também foi prefeito de Juazeiro do Norte, onde morreu em 1934 A estátua em sua homenagem, inaugurada em 1969, recebe cerca de 2,5 milhões de peregrinos por ano Em 2022, a Igreja Católica iniciou o processo de beatificação Que pode levar o religioso a se tornar santo oficialmente O projeto foi aprovado com parecer favorável da relatora, deputada Jandira Fegali Do PCdoB do Rio de Janeiro Que reuniu no mesmo texto o conteúdo de três propostas parecidas Para ela, a fé das pessoas justifica a inscrição do nome de Padre Cícero no livro O herói mobiliza as emoções coletivas E se converte em representante da identidade nacional Nesse sentido, o Padre Cícero, líder religioso e político Representa a significativa parcela do povo nordestino O deputado José Guimarães, do PT do Ceará, autor de um dos projetos Falou da importância do religioso para a população nordestina É ícone não só da fé cristã Mas é sobretudo pelo papel cultural e político Que Padre Cícero Romão Batista teve em todo o Nordeste E especialmente em Juazeiro do Norte O livro dos heróis e heroínas da pátria Fica no Panteão da Pátria e da Liberdade de Tancredo Neves Localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília Lá já estão inscritos os nomes de mais de 40 pessoas Que tiveram papel relevante na história do Brasil Fazem parte da lista nomes como Santos Dumont, Ana Neri, Chico Mendes, José Bonifácio de Andrada e Silva Getúlio Vargas, Anitta Garibaldi, Marechal Rondon, Machado de Assis, entre outros Para ter o nome inscrito no livro dos heróis da pátria É preciso a aprovação da Câmara e do Senado Depois de aprovado na Câmara O projeto que escreve o nome de Padre Cícero no livro Foi enviado para análise dos senadores Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital Eu também sou Romeu, do Padre Cícero Romão Eu também sou Romeu, do Padre Cícero Romão Alta Paulista Empresa especializada em peças para toda a linha do agronegócio Peças para tratores, plantadeiras, plataformas, pulverizadores, coletadeiras E para todo tipo de máquinas pesadas Das principais marcas do mercado E agilidade na entrega Soluções de alto desempenho para manter sua máquina em movimento É com a Alta Paulista Nessa você pode confiar Alta Paulista Peças Agrícolas Sua máquina sempre em movimento Marcelino Pires, seis mil quinhentos e cinco Telefone meia sete três quatro dois quatro meia dois trinta e cinco Tudo que se planta dá Nessa terra perde o regar da suor Que recebe a semente Sempre a melhor Sêmen Barra é garantia Do plantio até colher a produção Com gente que conhece Sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes Defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes agro séries Lojas em Dourados Fone 3489 1248 E em Carapó 3453 1133 E assim vamos encerrando o programa de hoje Agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1 E marcamos o novo encontro amanhã às seis horas Se Deus quiser Bom dia Dourados Bom dia região